Principalmente na resolução de conflitos isso interfere, sabe? Porque daí a pessoa não consegue expressar o que está ruim, né? Às vezes é detalhes, detalhes mínimos mesmo. Essa pessoa com inibição, por exemplo. Isso. Detalhes mínimos, né? Já vimos casos, né? De pessoas com qualquer probleminha, né? Ai, tu botou esse copo aqui, né? E tipo assim, coisas que pra outras pessoas seriam muito fáceis de falar, pra uma pessoa com inibição não é, né? E aquilo vai acumulando, vai acumulando. E aí que a pouco os dois estão super afastados, não conversam, e daí tu pergunta, não sabe de te dizer o que aconteceu, né? E isso vira uma bola de neve, né? Isso desconecta muito o casal. Sim. Pois é. E também, como é que a pessoa vai conseguir diferenciar o que seria uma crise, um evento comum, cotidiano, de uma coisa maior que exige uma abordagem terapêutica, né? Claro. E até porque pra pessoa, né? A gente olha de fora às vezes e acha que é pequeno, né? Sim, sim. Mas pra aquela pessoa não é pequeno, né? O motivo dela é grande, né? É intenso e ela sente como se fosse grande. Sim. Tu diria que na dinâmica do casal, assim, os esquemas, a gente fala que esquema de característica da personalidade, que são formados quando a pessoa tem uma necessidade emocional que não foi atendida, os esquemas que mais dão, que mais afetam, assim, são esses envolvendo inibição, privação emocional. Tem algum outro? Esquema de abandono também afeta bastante? Tem algum outro esquema de abandono, bastante. Tanto na relação quanto na dificuldade de manter uma relação, né? Porque a pessoa que ela tem um esquema de abandono, ela acredita que vai ser abandonada. Sim. Então, às vezes, ela abandona antes pra não ser abandonada ou ela age o tempo inteiro como se estivesse sendo abandonada e isso demanda muito do outro, né? Que muitas vezes não suporta, né? Não consegue se manter ali. Então, é um esquema que também tem bastante prejuízo, assim, na relação conjugal. Sim. E pra gente ir ilustrando, assim, porque, claro, é óbvio que a gente não recomenda que a pessoa faça um autodiagnóstico, mas a pessoa pode olhar pra si e tentar identificar, assim, bom, eu tenho uma característica que me causa sofrimento, que exige uma atenção especial e tudo. O esquema de abandono, a pessoa tem uma percepção sobre a rejeição, sobre o abandono mesmo. Ela tá sempre esperando que a outra pessoa não consiga, não vai estar ali presente. Talvez pegue um pouco daquela crença de esperar que os outros não são dignos de confiança, que os outros não têm disponibilidade afetiva, né? Inclusive, é o título que a gente usou pra chamar aqui. Então, como é que a gente conseguiria diferenciar o esquema de abandono do esquema de privação emocional, talvez? É difícil, né? Pergunta porque é muito difícil de falar. É difícil, é. E muitas vezes eles andam ali juntos, né? São esquemas do primeiro domínio. É difícil, mas o abandono eu acho que é mais caracterizado como medo de ser abandonado, né? Sim. Constante ser abandonado. E privação de que não vai ser atendido ali, né? Mesmo que o outro esteja ali, né? Ele não vai ser atendido da maneira adequada. Ah, sim, realmente faz sentido. Agora eu tô falando, eu fico pensando também na forma que a pessoa expressa isso, porque dificilmente uma pessoa com a crença ou com o esquema de privação emocional, se ela não tiver o esquema de abandono, ela não vai ter um comportamento impulsivo, como a gente vê às vezes em pessoas com o esquema de abandono. Com o esquema de abandono. Que é uma ligação que não é retornada, a pessoa já fica furiosa, já fica... Sim. Às vezes quebra o objeto, faz muita coisa. Ou até o esquema de desconfiança e abuso, né? O medo exagerado de traição, né? E aí também, né? Entra o exemplo de não é atendida numa ligação e aí pronto, né? Acredita que o outro está traindo. Claro, com certeza. E eu postei uns vídeos lá no meu canal pessoal, né? Não nesse... lá do YouTube falando sobre transtornos da personalidade, acabei dando ênfase pro narcisismo e borderline, até porque eu fiz aqueles cursos lá na Vine, né? Sim. E aí eu vejo que algumas pessoas querem, assim, ter uma resposta muito concreta. Ah, fulano fez tal coisa. Isso é narcisismo. Só que é muito difícil, porque se for pensar assim, imagina, o mesmo sintoma, o mesmo padrão de comportamento, ele pode tanto ser causado por, de repente, um transtorno psiquiátrico puro, sei lá, um transtorno bipolar, uma depressão, alguma coisa assim, pode ser fruto de uma necessidade emocional que não foi atendida, pode ser fruto de um histórico de relacionamento abusivo, traumático. Então, dificilmente tu vai entender se tu vai encontrar uma pessoa que, sei lá, ela tá numa relação afetiva aparentemente saudável, mas ela começa a ter a expectativa de ser abandonada ou traída. Beleza, ela pode ter um esquema de abandono e é possível que tenha, mas ela também pode ter um esquema de defectividade. Sim. Ela acha que ela não merece receber amor porque ela não tem valor, porque ela não tem nenhum atributo, assim, que realmente desperta interesse. Sim. E como é que tu vai diferenciar? E aí, ao mesmo tempo, ela também pode ser uma pessoa que espera ser, que tem esse esquema de desconfiança e abuso. Então, ela espera que as pessoas não sejam confiáveis e tudo. Sim. É, aquela coisa que sempre, qualquer pergunta que fizerem pra nós, a resposta depende, né? Exatamente. Porque precisa de uma avaliação maior, né? De todos os âmbitos da vida pra daí dar uma resposta concreta, né? Porque pode ser realmente muita coisa. Sim. E isso só traz à toa, assim, o quanto é importante que as experiências iniciais sejam saudáveis mesmo. Sim. Convive com familiares e tudo. Sim. Que é a prevenção, né? Exato. Porque isso cria uma personalidade saudável, assim. Sim. Que é a prevenção, né?